Música 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 O senhor Mauro, pelo menos o senhor vai me dizer o que o senhor acha que é cinema? Eu disse a ele, cinema é cachoeira Música Cinema é um pouco que nem tênis viu cara, você tem que treinar treinar, 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 treinar treinar Música 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 E o cinema é no mundo moderno, é a espinha dorsal da cultura Música Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida e o cinema é a mais importante de todas as áreas Música Música O que eu faço já é a cultura popular eu ajudo a cultura e muito porque os impostos que eu pago o governo distribui Música 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 No filme Marte I o menino Deivinho sonha em participar de uma missão espacial que vai colonizar o planeta Marte o longa metragem foi escolhido para representar o Brasil na disputa de uma vaga no Oscar o diretor e roteirista Gabriel Martins é o nosso convidado hoje porque saber como o cinema independente nacional produz histórias capazes de encantar o mundo pode nos ajudar a entender que Brasil é este com 200 anos de independência Música Música Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte I Música Sabe que você acha besteira, não? Não, Deivinho Não acho É lindo Mas só é lindo Gabriel, seja bem-vindo Uma alegria poder falar com você Eu achei o filme lindo Vocês estão de parabéns É um trabalho maravilhoso Obrigado, prazer O filme participou do Festival de Sundance um festival super importante do cinema independente Música Ganhou o prêmio do júri, né? De melhor longa pelo júri no Festival de Gramado Gabriel Martins por Marte I Música Está encantando o público e crítica no circuito de festivais e nas salas de cinema, né? Que Brasil é este que você está mostrando para o mundo com Marte I? Eu acho que o Brasil do Marte I é um Brasil de uma classe trabalhadora que sonha, que ouse em sonhar que mesmo com as dificuldades do dia a dia sempre se mantém aí correndo atrás, né? É também sobre uma família real e o que isso significa uma família que tem problemas uma família que não é representada no filme só por seus virtuosismos mas também por questões que eles ainda têm a superar, né? Cada um individualmente mas também coletivamente mas acima de tudo pensar que é uma família genuinamente brasileira que tem relações com a cidade com o cotidiano são afetadas pelas coisas que acontecem no país e que principalmente diante de um filme como esse, né? que fala para o olhar além é um convite, né? Marte I é um convite para esses personagens e os espectadores do filme poderem pensar o nosso país nossa existência de uma forma mais profunda mais complexa e com mais empatia O Deivinha o seu menino no filme ele tem um sonho ambicioso, né? de ser astrofísico e participar de uma missão para colonizar a Marte o que tem de você nele? Muita coisa, né? Eu era um garoto de periferia eu cresci na região do bairro milanês que é uma região periférica da cidade de Contagem região metropolitana de Belo Horizonte e eu cresci com o sonho de fazer cinema mas sem sequer ter uma sala de cinema perto da minha casa, né? Quando você sonhou em ser cineasta você já tinha ido ao cinema? Já, já tinha visto filmes assim, mas eles não estavam tanto salas de cinema não eram tão próximas da minha casa mas mais que isso cursos de cinema, né? Formas de acessar esse saber, né? Esse conhecimento para de fato como que se faz um filme? Não era tão próximo assim e também não fazia parte da minha realidade sonhar que eu poderia de fato trabalhar com isso não conhecia ninguém que trabalhava com isso então de alguma forma o sonho do Devinho está encrustado na minha história de vida porque eu era esse garoto que sonhava um sonho que naquele momento poderia parecer certamente impossível E esse garoto ele está numa família muito amorosa o filme foi feito durante as eleições de 2018 não é isso? Mas ele é absolutamente atemporal ele mostra as dificuldades de fechar a conta as contas no final do mês mas os filhos se encaminhando para um destino muito diferentes dos pais em função da educação como é que está sendo acompanhar a jornada dessa história de tanto afeto para você? Tem sido um momento de imensa gratidão porque a história que o filme vem construindo junto ao público é uma espécie de sonho uma renovação de um sonho porque as pessoas têm tratado o Marte 1 com absoluto amor com identificação tirando um tempo para poder me escrever de volta muitas mensagens que eu recebo de volta via as redes sociais pessoas na rua inclusive que param me reconhecem eu estou no parque brincando com minha filha veio uma pessoa chorando para agradecer do filme então é uma coisa que eu jamais podia esperar de viver algo nesse volume foi simplesmente algo que aconteceu e que eu apenas me sinto muito contemplado muito agradecido de fazer parte dessa história de ter criado algo que tem um impacto tão profundo socialmente porque o Marte 1 tem sido isso acho que por essa reação do público a maneira como as pessoas estão carregando esse projeto nas costas levando tia parente para ver o filme a família vendo o filme mais de uma vez isso é uma honra para a nossa produtora que é uma produtora tão pequena humilde que já tem seu lugar na história do cinema brasileiro mas estruturalmente é uma produtora de fato muito pequena nascida na periferia então isso é um momento histórico que a gente está vivendo para o filme e é uma grandidão imensa pensar que uma obra de arte pode tocar as pessoas em um lugar tão profundo e tão carinhoso a luz do sol demora a chegar na terra então a gente vê o sol de 8 minutos atrás porque é muito longe é, medo demais até parece entender né Tiago eu acho que a gente está precisando disso está precisando desse afeto desse amor depois de viver tempos tão difíceis no Brasil né politicamente com a pandemia com tudo que a gente viveu eu acho que a gente está precisando ter um pouco mais de afeto um pouco mais de empatia né e o Martinho tem trazido isso para nós para a gente que fez o filme e entre as pessoas também porque as pessoas não vêm falar só comigo elas comunicam em si né pessoas que ligam para um parente para falar nossa você precisa ver esse filme isso é muito mágico assim eu fico muito agradecido esse é o primeiro filme que você assina sozinho a direção esse poder de decisão né tipo ter que tomar decisões querendo ou não a bola está muito na minha mão é algo que sem dúvida alguma traz uma carga de energia intensa quando você está fazendo principalmente nas filmagens em que não se tem tanto tempo para poder respirar né então isso sem dúvida alguma é um desafio difícil mas é algo que eu estava há muito tempo já me preparando né porque tem muito tempo que eu faço cinema né tem mais de 15 anos né que eu fiz o meu primeiro curto assim então eu comecei muito cedo então eu já vi me preparando para esse momento de de fato assumir um compromisso tão grande poder ter uma tranquilidade né uma maturidade para poder fazer e então foi uma experiência difícil sem dúvida muito cansativa mas muito gratificante também e como é que foi viabilizar esse filme ele foi feito a partir de um edital para cineastas negros não foi? esse projeto né eu começo a escrever em 2014 2015 para inscrever nesse edital que foi chamado de longa afirmativo através do Ministério da Cultura e que foi a primeira infelizmente única edição especificamente desse edital que premiou três filmes né sendo o Marte um deles e foi isso esse foi o dinheiro principal do filme que foi a quantia principal para a gente poder executar o trabalho na etapa final a gente teve um apoio do Canal Brasil que entrou para ajudar na finalização e enfim e virou essa parceria mas foi um filme quase que integralmente viabilizado por esse edital do Ministério da Cultura muito importante fundamentar uma conquista histórica né do movimento negro de vários artistas e cineastas que vieram inclusive antes de mim que estão lutando há muito tempo para ter políticas desse tipo e felizmente o Marte um pode colher esses frutos e está agora tentando replicar multiplicar isso E qual que é a importância dessas políticas públicas que viabilizam a produção do cinema independente hoje? Elas são fundamentais eu acho são fundamentais porque elas garantem que o artista brasileiro tem uma integridade ele possa viver alguém que vem de uma origem como eu periférica uma pessoa negra que criou que criou uma produtora no seu bairro em contagem é muito bonito saber que essa pessoa pode sim ser um cineasta pode ser um artista porque antes não era uma realidade tão possível o mundo que eu cresci isso não era tão próximo não era tão tangível eu acho que as políticas públicas materializam isso que foi construções históricas que passaram por arranjos regionais de distribuir melhor esse dinheiro do cinema em várias faixas do Brasil em vários lugares do Brasil e nesse caso específico de uma política afirmativa é uma ação que vem simplesmente para reparar um erro histórico que é pensar como a população negra foi simplesmente alijada e não pôde ter acesso a vários meios de expressão de criatividade de produção sendo o cinema uma das mais graves por ser uma arte muito elitista tradicionalmente então a gente está escondendo sim, muito cara com certeza então são orçamentos muito grandes para fazer uma produção desse porte que emprega várias pessoas um filme como Martinho empregou direto e indiretamente mais de 200 300 pessoas na sua produção então acho que essa é a importância fazer essa produção ser viva porque muitas pessoas acreditam que talvez a produção a iniciativa privada seja uma solução mas não é porque não cabe todo mundo na iniciativa privada os streamings os canais claro podem sim fazer filmes e devem fazer filmes aqui mas isso não cabe todas as pessoas no Brasil que estão querendo se expressar estão querendo colocar suas ideias em prática então por isso a importância das políticas públicas e você falou que foi um edital para cineastas negros que fazia parte de uma política de ações afirmativas e o elenco principal ele é todo negro e o racismo ele não é uma questão central no filme ele é uma questão periférica né como foi essa escolha eu acho que é uma constatação de que não necessariamente essa temática precisa estar obrigatoriamente atrelada a uma narrativa negra que todos os filmes que tenham pessoas negras vão ter que relatar casos de racismo ou falar sobre esse lugar de exclusão por mais que obviamente ele faça parte da cultura da sociedade da forma como a gente organiza e é preciso combatê-lo e se combate obviamente falando sobre ele mas também só de a gente representar uma família negra vivendo uma vida comum vivendo uma vida em que eles têm problemas que estão para além de questões só ligadas à cor que eles têm à cor que eles nasceram eu acho que a gente inclusive amplifica a existência desse personagem a gente humaniza eles de formas complexas e dizem que eles são muitas coisas eu estou simplesmente sendo honesto com uma história que é a minha que eu sou de uma família negra eu sou uma pessoa negra enfim sempre não é todos os dias da minha vida necessariamente que eu estou passando por situações de racismo e tem outras coisas da minha vida que estão para além de questões de racismo então é muito importante falar sobre essas coisas e trazê-las também em tela mas não é só isso que a gente é a gente é muita coisa e o Marte 1 está representando várias dessas coisas Numa das entrevistas de divulgação do filme você fala das várias identidades brasileiras mostradas na história que identidades são essas? Eu acho que a gente tem vários arquétipos e possibilidades de pensar vários grupos só da gente pensar essa classe trabalhadora que está representada ali no Wellington que é um porteiro que ali de fato trabalha com uma carteira assinada e a Tércia que é uma diarista que não tem carteira assinada trabalha em várias casas já são dois segmentos sociais muito intensos pessoas que estão como uma classe trabalhadora muitas vezes injustiçada como você mesma já falou e a gente tem aí essa nova geração que está trazendo novos contrastes novas formas de ver a vida o Deivinho que é um garoto sonhador e que para ele o fato da irmã gostar de outra menina não é uma coisa atípica não é uma coisa fora do comum ele até se surpreende dela perguntar se isso é um problema ou não e a Eunice que é essa menina que eu acho que para mim representa muito uma nova juventude que eu vejo também como possibilidade de futuro na política que é a presença de mulheres negras a Eunice é uma estudante de direito é uma garota que está se formando para eventualmente trabalhar próximo à política ou próximo da advocacia do campo do direito e eu acho que isso é uma coisa muito revolucionária de se pensar foi um personagem que foi muito inspirada por jovens estudantes que participam de greves foi muito inspirada pela própria imagem da Marielle Franco que covardemente assassinada deixou essa marca para a gente pensar a nossa sociedade de uma maneira diferente então acho que talvez o filme tenta contemplar vários campos tem esse brasileiro que sonha com futebol tem essa mãe que está numa crise emocional com trauma tem esse garoto que está sonhando com a ciência lá no futuro então sem dúvida alguma essa família pode ser um microcosmo para falar de muita coisa como é que foi esse trabalho para você de construir cada um desses personagens individualmente muito tempo assim relembrando de coisas que eu vivi pensando de pessoas próximas a mim porque esse é um tipo de filme que dá para escrever um tanto de uma experiência vivida ou observada então acho que eu vou trazendo muitas coisas para a tela que tem a ver com vivências mesmo enfim eu sempre me formando na faculdade eu sempre peguei muito ônibus então eu estava muito sempre próximo do povo assim mesmo das pessoas que estão ali todo dia na labuta e isso sempre foi muito fascinante para mim mesmo que cansativo por eu morar longe de trajetos muito longos mas eu sempre observava muitas pessoas e essa observação ao longo da vida ela faz que cria uma recompensa agora porque quando você vai escrever um roteiro como esse talvez fique muito mais fácil ter boas ideias quando você vai observando essas relações em um filme que se trata muito desse espaço urbano e eu vou construindo muito entendendo como pensar essa família se entendendo dentro de uma estrutura de cotidiana que é a estrutura que o roteiro se coloca a família cada um vai para um lado vai para a faculdade trabalho escola voltam jantam se transformam coisas acontecem eles se separam voltam juntos se transformam então essa rotina que é de fato a estrutura do filme foi me orientando para pensar como que essa passagem de tempo ia modificar a família a maneira como eles pensam a vida a partir de eventos específicos que vão desafiando eles nas suas convicções nos seus sonhos nos seus desejos e isso foi muito bonito é muito bonito ver personagens se amadurecerem em tela acho isso muito legal você diz em várias entrevistas que você abordou o alcoolismo inspirado na sua história familiar e mesmo o alcoolismo ele foi tratado no filme com muita delicadeza e sem violência como é que foi para você fazer essa parte da história é uma parte muito importante da vida do Wellington o personagem do pai é algo que eu tenho na minha família mais de uma pessoa então eu já fui há mais de 10 anos que eu já fui em reuniões de AA reuniões que são possíveis para familiares participarem e eu sempre aprendi muito sempre achei muito fascinante as pessoas ali presentes os próprios formatos da reunião a maneira como a transformação ocorre ali e eu sempre quis trazer isso para um filme então essa parte do respeito vem também de muito diálogo as pessoas que estão ali são pessoas que me conhecem antes do filme bem antes do filme há mais de 10 anos então tem pessoas que estão ali que são amigos muito próximos do meu pai pessoas que têm uma relação muito forte que já foram estão dentro da minha casa enfim as pessoas que participaram do filme aquelas cenas específicas são amigos são amigos da família são frequentadores do AA sim pessoas que toparam ali participar porque claro o AA também é um programa que envolve o anonimato para muita gente então nem todo mundo também está disposto a se colocar mas muitas pessoas como meu próprio pai tem essa identidade como algo aberto ele não tem vergonha de falar isso e é um processo muito bonito porque de fato fez muita diferença para a vida da minha família e eu acho que me parece uma narrativa muito importante trazer para esse personagem porque eu acho que é algo legal eu nunca tinha visto representado dessa forma em um filme de ficção por mais que o AA está presente em muitos filmes de ficção mas no Brasil nem tanto então enfim era isso era algo natural nesse caso eu não fui buscar algo que estava longe de mim eu simplesmente retratei algo que estava bem perto e como é que foi a seleção desse elenco que está tão tão entrosado no filme isso é muito visível para quem está assistindo é uma família virou uma família os atores que fazem os pais que é a Rejane Faria e o Carlos Francisco a gente já trabalha junto há mais tempo eles já tinham feito os papéis em outros filmes meus curtas metragens a Rejane desde o Martinho já fez um monte de outras coisas mesmo antes do filme ser lançado ela já está agora em um monte de série várias coisas então são dois atores que são basicamente famílias para mim muito próximos então fazia muito sentido eles fazerem a Rejane trouxe a Camila porque a Camila tinha feito um pequeno papel em um filme que a Rejane participou e ela achou a Camila muito interessante então ela traz a Camila para o filme e o Cícero a gente descobriu numa roda de samba de BH o Cícero é percussionista profissional lá atrás quando ele tinha 12 anos ele já tocava junto com o pai dele o pai dele chama Dé Lucas é um músico bem conhecido aqui em Belo Horizonte e eles sempre tocaram juntos eu vi o Cícero minha companheira Rimena que é diretora de arte do filme também viu o Cícero e pontuou que ele tinha a cara do Deivinho e de fato tinha a cara do personagem que naquele momento estava no roteiro então eu fiz contato com os pais do Cícero eu mantive contato ao longo isso foi dois anos antes de filmar e aí quando chegou a hora o Cícero estava pronto o Cícero era perfeito e somou essa família então foi muito natural o processo de construção eles foram chegando foram se encontrando e deram muito certo né eu queria te pedir pra contar a história da sua produtora a Filmes de Plástico sim a Filmes de Plástico ela basicamente surge no encontro meu e do Maurílio o Maurílio Martins que é meu sócio a gente foi da mesma sala na faculdade a gente entrou na faculdade em 2006 coincidentemente a gente cresceu no mesmo bairro mas a gente nunca tinha se encontrado até esse dia no primeiro dia de aula que a gente caiu por acaso na mesma sala mesmo tendo uma diferença de idade o Maurílio é 10 anos mais velho do que eu então a gente teve esse encontro muito mágico e ficamos muito amigos passamos a frequentar a casa um do outro eu já conhecia o André Novaes Oliveira e o Tiago Macedo que os dois estudaram na Escola Livre de Cinema que é um curso técnico que eu fiz antes da faculdade então já eram meus amigos os dois e quando eu e o Maurílio a gente decidia começar a fazer algo que poderia ter um nome né que seria uma produtora na época que contemplasse esse nosso encontro imediatamente o André já se aproximou o André também era de contagem foi uma boa coincidência sim e o Tiago depois se juntou a nós três como um produtor pra poder organizar isso melhor então a produtora oficialmente começa a gente começa a assinar os filmes em 2009 como filmes de plástico o primeiro filme é um curta-metragem que chama Filme de Sábado que eu dirigi e desde então a gente seguiu fazendo filmes praticamente um filme por ano muitas vezes mais de um filme por ano dois filmes aos poucos os filmes foram alcançando vários lugares já foram pra festivais internacionais já foram pra Cannes isso é festivais nacionais importantes como Tiradentes Brasília Gramado mas também festival de Cannes festival de Locarno festival de Sundance e o Marte 1 é o nosso quinto longa-metragem a ser lançado numa sala de cinema né e temos mais de 15 curtas já feitas circularam em vários lugares premiados então a gente tem uma carreira assim bem feliz né de 13 anos de produtora e com muito êxito assim que a gente é muito orgulhoso e os cenários e personagens são a periferia de Belo Horizonte contagem e a classe média quase classe média baixa classe média não é isso? sim na maioria dos projetos né tem essa localização muito forte que são ali é ali a periferia de contagem os lugares onde a gente cresceu mas são projetos muito amplos também que se passam em outros lugares mas tem de fato o coração ali né o coração nesse lugar de fundação da produtora e personagens que nos interessam que estão de certa forma ali lutando por uma vida melhor né pensando como como ter dignidade né como amar como passando por problemas de relacionamento pessoas humanas que são a maioria da sociedade brasileira e que a gente adora representar nos filmes Gabriel eu queria que você contasse a história daquele desenho que sai em várias matérias sobre sobre o filme né e que mostram mostra o seu sonho de criança como que foi isso? eu acho que eu tinha cerca de oito nove anos teve no trabalho do meu pai né teve um desafio para os filhos dos empregados né fazerem um desenho com o que eles queriam ser quando crescer e aí eu me desenhei um set de filmagem assim escrito realizei meu sonho e era um imaginário assim do que eu tinha do que eu queria fazer né já era de fato meu sonho mesmo e esse desenho ficou né ficou como ali uma afirmação de que desde criança eu já pensava de fato em fazer isso e esse sonho deu certo você tem alguma cena favorita no filme? eu acho que talvez a minha cena favorita do filme é a conversa dos irmãos no quarto assim eu tenho várias cenas mas essa cena dos irmãos no quarto eu acho que é uma cena que de fato em termos de tom em termos de forma de filmar em termos de clima eu consegui chegar bem no que eu queria assim mesmo e acho que é uma cena muito bonita de muita cumplicidade você querendo ir pra Marte achando ruim que eu vou morar longe e isso me deixou muito feliz de ter conseguido eu adoro como os atores estão nessa cena não esquece de mim não viu pra mim representa muita força que esse filme tem nessa cena nunca devia Gabriel muito obrigada pela entrevista parabéns o filme é maravilhoso encantador eu espero que tenha muito sucesso mais ainda pela frente massa muito obrigado valeu e como é que faz pra participar disso aí custa caro milhões de dólares pai vai a gente dá um jeito e a mãe a mãe dormiu e a mãe luz e a mãe Amém. Amém.